Eram tantas, tantas luas Todas brancas, todas tuas Todas nos termos a sós Eram aves, eram tantas E os dedos eram a mão Eram aves, eram tantas E os dedos atuam Eram eco nas gargantas E as palavras que não são Eram eco nas gargantas E as palavras que não são Eram dançar as maras O marravo e seu verso Eram dançar as maras O marravo e seu verso Eram tudo o que tu és O pulsar do universo Eram tudo o que tu és O pulsar do universo Eram todo o mundo E depois era mais nada E mais nada acontecia E depois era mais nada E mais nada acontecia Era quase madrugada Quando o mundo atropesia Era quase madrugada Quando o mundo atropesia